Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso e teremos hoje uma reunião entre a Libra e a Liga Forte Futebol, as duas ligas que se formaram aí com dois grupos de clubes diferentes no futebol brasileiro. Eles vão se reunir hoje para uma reunião para tentar encaminhar um acordo e eles se juntarem para, enfim, a nova Liga de Futebol do Brasil ser lançada com todos os clubes juntos. Esse vai ser um primeiro contato, eu vou informar tudo para vocês aqui o que eles pretendem discutir hoje, beleza? Então não sai do vídeo, já aproveita, falta 60 inscritos, acho que menos de 60 inscritos para a gente bater os 200 mil inscritos. Cara, vamos bater nesse vídeo? Basta você deixar o like e se inscrever, só isso, não leva um segundo do seu tempo e é de graça. Ou, conto com vocês para atingir essa meta de 200 mil inscritos, falta muito pouco. Se você que está aí assistindo, que eu tenho certeza que ainda não deixou o like, deixar, já era, me ajudou a bater. Também, baixe o Speech. O Speech é um game no estilo Futebol Manager, mas fica calmo, é 100% de graça e não pesa nada no seu celular. E você escala por rodada, tem os principais campeonatos do mundo, desde a Libertadores, Campeonato Brasileiro até Champions League. E você pode jogar desafiando seus amigos também. Como é 100% de graça e não pesa nada, só pelo meu link, primeiro da descrição, primeiro comentário fixado, eu tenho certeza que você vai baixar e se divertir demais, beleza? Agora vamos embora para o vídeo. A matéria é de Vicente Seda e foi divulgada hoje no Portal GE. A primeira reunião entre a Liga do Futebol Brasileiro, Libra, e a Liga Forte Futebol do Brasil, LFF, será nesta segunda-feira em São Paulo. Apesar de ser encarada como um avanço por ambos os lados, ainda se trata de um passo inicial e um longo caminho até o consenso. A Libra, que continua fechada para negociação dos termos que inclui no seu estatuto, concordou em ouvir o outro lado, que, por sua vez, sonda o terreno para identificar pontos em comum e questões que podem ser resolvidas em eventual negociação em um futuro próximo. O objetivo da LFF é buscar uma fusão das duas entidades já criadas, algo que, pelo menos no momento, é totalmente descartado pelos membros da Libra ouvidos pelo GE. Entre os obstáculos que há meses tornaram um acordo inviável, estão o rateio de cotas de transmissão, critérios para as variáveis como performance esportiva, audiência e engajamento, e valor destinado aos clubes da Série B. Nos estatutos também há diferenças relevantes, e, até agora, a Libra não deu sinais de que pretende ceder em questões como exigir unanimidade dos membros para mudar, por exemplo, os percentuais do rateio de cotas. Dessa forma, os membros da LFF não se sentiram seguros para a adesão, já que não concordam com os percentuais propostos pela Libra, 40% para a divisão igualitária, 30% por performance esportiva e 30% por audiência e engajamento. A Liga Forte Futebol quer um modelo com 50-25-25, porém, com a última variável usando somente o critério de audiência, o que a Libra também não concorda. Enquanto a Liga Forte Futebol deseja reduzir a diferença entre o que receberia o primeiro colocado no rateio e o último, uma das críticas feitas por membros da Libra ouvidos pelo GE é de que os números da LFF apresentam distorções. Por exemplo, consideram que essa diferença ficou maior porque a LFF fez os cálculos somente com os clubes de maior torcida nas primeiras posições e os de menor alcance nas últimas. Em conversa com o GE, um dos membros da LFF reconheceu ser difícil que haja grandes avanços na reunião dessa segunda-feira, até porque os dirigentes escalados pela Libra, Duílio Monteiro Alves do Corinthians, Andrés Rueda do Santos e Thiago Escuro do Bragantino, não terão autonomia para abrir qualquer tipo de negociação, somente ouvirão a exposição e propostas da Liga Forte Futebol para levar aos demais integrantes. A Liga Forte Futebol, por sua vez, será representada pela comissão que já havia sido formada antes mesmo da homologação da Liga. Essa comissão é formada por Fluminense Internacional, Atlético Mineiro, Fortaleza, América Mineiro e Francisco Batistotti, presidente da Associação Nacional de Clubes de Futebol, da qual fazem parte a maioria das agremiações das séries B que aderiram à LFF. Outra indicação de que a reunião deve ter um caráter muito mais político do que técnico é a ausência de representantes das empresas que auxiliam ambos os lados no campo jurídico, financeiro e de planejamento. Um ponto sensível para o grupo dos clubes da LFF é a recente dificuldade na venda de direitos da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que só estão negociados até o fim deste ano, enquanto os direitos da Série A já foram vendidos até 2024. A questão é que os clubes reassumiram a negociação desses direitos e encontraram dificuldades para receber propostas que lhes agradassem. Dois dirigentes, Francisco Batistotti, presidente da ANCF, e Marcos Salum, presidente da SAF do América Mineiro, foram à CBF há cerca de duas semanas pedir que a entidade novamente ajudasse nessas tratativas. Desde então, a entidade vem conversando com interessados e já negocia valores. Mas sem propostas formais na mesa. Integrantes da Libra acreditam que, se a situação se prolongar, alguns clubes da LFF podem mudar de bloco. E, portanto, a falta de pressa para abrir qualquer tipo de negociação é parte da estratégia. A Libra hoje é formada por Grêmio, Botafogo, Flamengo, Vasco, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Red Bull Bragantino, Guarani, Ponte Preta, Novo Horizontino e Ituano. Os membros da Liga Forte Futebol são América Mineiro, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Havaí, Brusque, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, Criciúma, CSA, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sampaio Correia, Sport, Tombense e Vila Nova. Então, como eu disse antes, é um primeiro contato. Não espere que sairá nada de definitivo dessa reunião, até porque todos os dirigentes que estão integrados, os clubes representados, não serão todos que estarão presentes nessa reunião, serão apenas alguns membros. Não terá ali um representante legal que administra e defende legalmente ali os dois blocos para que haja um acordo, não. Vai ser uma conversa, mas é um princípio de um acordo. Eu já disse em outros vídeos que eu acho que isso vai durar por muito tempo ainda, até que eles entrem em um consenso. A gente vai ter várias reuniões, várias desavenças e se um dia a gente tiver um acordo entre essas duas partes e, de fato, se instaure aí uma nova Liga do Futebol Brasileiro, porque agora temos duas, né? A Liga Forte Futebol já foi regulamentada e instaurada e a Libra também, até antes da Liga Forte Futebol. O que torna o Futebol Brasileiro ainda uma bagunça maior do que é. Mas, tudo bem. Se um dia isso se resolver entre as partes e a gente formar uma Liga só unificada, aí sim teremos um avanço no Futebol Brasileiro. Mas eu acho que isso está bem longe ainda de acontecer. Bom, eu quero saber a opinião de vocês, como sempre. Tudo de atualização que tem sobre esse tema, que é muito importante para o nosso Futebol, eu tento trazer aqui com as principais fontes e hoje tem essa reunião. Se amanhã tiver uma novidade, eu trago para vocês também, mas desde já eu quero saber a opinião de vocês sobre todo esse embrole. Vocês sempre deixam a opinião de vocês aí nos outros vídeos sobre esse tema também e eu quero muito saber o que vocês pensam disso. Deixa o like no vídeo, me ajuda a bater os 200 mil inscritos nesse vídeo. Falta só 40, falta pouco. E se inscreva no canal para isso também. Tamo junto e até a próxima. Tchau.